E a Casa das Linhas começou com tudo, pé direito 2017, tá lotado de promoções e a gente começa a mostrar pra você. Tem, olha, esse enchimento siliconado por apenas R$ 26,90, o pacote de 1 quilo. Tem também esse pano pra copa, tá saindo a partir de R$ 2,90, viu? Tem também as toalhas escolares, já vão pensar em volta às aulas, hein? R$ 2,00. Tem também, aproveita, e tem barbante de malha com 1 quilo, só R$ 13,90. Tem também a linha Supremo pra crochê lisa, só R$ 5,90. Com brilho, só R$ 7,90. Pra você também agora, presta atenção, tem esse pacote de glitter com 500 gramas, só R$ 35,90. Tem também o pacote de penas, todas as cores, tá? Só R$ 4,90. Tem EVA com glitter, esse tá com preço bom, só R$ 6,90. E tem o TNT, com peça de 50 metros, só R$ 82,00. Começou bem, hein? Ah, é pra arrebentar. Já que 2016 foi difícil, 2017, Casa das Linhas vai tá pra arrebentar. Preço, promoção, o ano inteiro. Então vem aqui, Calçadão da Marechal. R$ 125,00. E tem também lá na Saudade, em Birigui. Aproveita que o pessoal tá assim, ó, começando bem o ano de 2017. Vem pra cá. Vem pra cá.